ORA! Aplausos 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 Agora Aplausos É o Hit! Meu rodinho Pode deixar que eu vou cantar Aplausos Aplausos Pouco rarito Não, é não é Omar Pouco rarito Aplausos Pouco 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 E agora eu tenho a pena ser tomada Na verdade eu tenho a pena de você Analisando o seu jeito de viver Só que eu vivo e me explico Eu não acho que eu vou Só que eu vivo e eu sou sinto Olímpico é uma religião desconfada Você que te passa a termos de diófilo São armas com as coisas que não tem Só que eu estou com as coisas e curto e coisa Lúmero e morro Não vai parar na hora da pessoa Mas o que eu sou dentro O que dizem de você O que é que você leva a sua alma O que é que você leva a sua alma O que é de tudo que eu vi Oh Te chamo de puta Te chamo de vaga Te chamo de burra Te chamo de puta Vaga Burra Te chamo de vaga Te chamo de vaga Te chamo de vaga Puta Te chamo de vaga 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 Apesar da coisa muito pior Ainda a gente chota que trota A gente é muito cansado Te chamo de vaga Te chamo de vaga Você tem se preocupado com o trabalho Se a roupa é completamente velha Meio trabalho, os garotos que dançam E você, tudo e tudo, Se a roupa ficou um entender E você, tudo e tudo,